Oi! Toda quarta-feira aqui no Pódio Não Pode, a gente pega a nossa enciclopédia do Nintendinho e vai jogando game após game com o objetivo final de passear por todo o acervo de jogos ocidentais do Nintendinho. Pois é, é uma aventura, é um desafio incrível. Esse é o review boladinho do Pódio Não Pode. O Nintendinho, ele é sinônimo de videogame para muita gente até hoje, né? Enfim, mas o jogo de hoje... Nossa Senhora! Nossa Senhora! Corta para a vinheta, produção! Olá, meu amigo! Olá, minha amiga do Pódio Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim! Vocês conhecem Alceu e Dentinho? Esse é um nome em português, PT-BR, da franquia The Adventures of Rocky and Bullwinkle, tá? O jogo, ele tem o And Friends no final, tá? Rocky and Bullwinkle. Era um desenho animado da década de 60, passou no Brasil, tem filme, etc, etc, etc. Esse jogo, ele foi publicado em 1992, a publisher foi a THQ e a desenvolvedora foi a Radical Entertainment. A história do game é a seguinte, o Rocky e o Bullwinkle, eles precisam ir para a Inglaterra para pegar uma herança, tá? Só que essa herança, ela pode ser entregue para outras, outras pessoas que vão tentar prejudicar o caminho do Rocky e do Bullwinkle, do Alceu e do Dentinho, tá? Essa é a história do jogo. Caras, música ruim, gameplay horrorosa, gráficos... Falar do gráfico desse jogo é um pouco, talvez, injusto, mas é um game de 1992 do Nintendinho. 1992. Já tinha Super Nintendo, tá? Então, era um jogo que ele merecia ser tratado com um pouquinho mais de respeito. Acontece muito isso nos videogames, aconteceu, não sei como é que é hoje em dia, mas aconteceu muito isso de você ter uma franquia que ela, alguma desenvolvedora conseguiu os direitos dela, ela pagou por isso, para fazer um game, só que gastou toda a grana em pagamento de direitos autorais e na hora do desenvolvimento do jogo fez uma porcaria. E é exatamente isso que a gente tem em mãos. Vocês vão ver, provavelmente, a gameplay mais curta de toda a história, de todos os reviews aqui do Pode Não Pode, seja do Boladinho, do Boladão ou do Mega Boladão. Porque esse jogo é muito ruim, ele é podre, tá? Enfim, me chateia porque o objetivo desse quadro é, de fato, que a gente conheça todos os jogos. Mas é muito melhor quando a gente vê um jogo legal, né? Enfim, não é o caso. Boa, vamos lá. Corta para gameplay ou produção. As telas estão rápidas, hein? Eu ia falar, vamos lá, e já cortou a tela, já. The Adventures of Rock and Bull Winkle. Nossa Senhora. Eu estou com pressa. Olha, que isso. Que pressa é essa, minha gente? Calma, calma. Né? Enfim. Tá aí, ó. A gente vai para uma mansão mal-assombrada pegar uma herança. Tá? Primeira fase. Vamos lá. Beleza. Tá aí o Bull Winkle. Tá, um botão pulo e outro botão arremessa essa bomba. Mas tem umas bombas aqui. Como é que é esse esquema aqui, cara? Ó, se abaixar, pega. E tem um número lá em cima, ó. Número de bombas. Que a gente pode... Ué? Essa aqui estoura? É, esse cara certamente é inimigo e tá se remessando bomba, né, gente? Que isso, gente? Se eu tocar nele... Se eu tocar nele, eu perco o life. Que isso? Algumas bombas estouram, outras não estouram. Não dá pra ver a diferença. É sério isso? Que loucura é essa, irmão? E que jogo feio, né, cara? Se você reparar o design do... Nossa, morri. Tinha uma chave ali em cima. Se você reparar o design do personagem, ele não é tão horroroso assim. Ele é condizente até com a animação... Na década de 60. Mas não precisava ser assim, cara. A gameplay é horrorosa, tá, pessoal? A gameplay é horrível. Vocês estão vendo lá em cima, do canto esquerdo pro canto direito... A gente tem uma barra de life, tá? Que são esses retângulosinhos pretos. O número de bombas que nós temos. Logo depois, o coraçãozinho vermelho com o número de vidas que nós temos. E na sequência, a pontuação. Tá? Vamos lá, vamos tentar. O que é isso, cara? É difícil subir aqui, hein? Deixa eu tentar. Eu não sei o que eu posso pegar e o que eu não posso. Tem uma chave ali. O que é isso aqui? Pra ser ou a café ou a refrigerante. Recupera, recupera dano. Eu tenho que, eu tenho que reventar esse cara. Ele não morre, irmão. Interessante que apareceu o refrigerante de novo ali, hein? Não sei se é refrigerante ou café. Eu vou morrer. Eu não sei nada sobre a franquia. E vocês viram que tinha uma casa ali com cadeado, né? Provavelmente a gente tem que pegar aquela chave ali pra poder abrir. Vambora. Duas vidas. Que nós temos ainda. Como é que eu vou matar esse cara aqui? Uau. O hitbox é horroroso. É pura e simplesmente horroroso. Ah, eu posso... Eu tenho tempo... Dependendo do... Do tempo que ele arremessa a granada, eu posso pegar a granada, a bomba, sei lá. Não sei, cara. Que coisa bizonha. Vamos lá. Eu vou ter que subir aqui. Matei o cara, hein? Interessante ele esperando, né? Nossa, escorreguei ele. Cai de maduro. Deixa eu pegar essa bomba aqui. Pegar essa aqui também. E ela não dá pra pegar a chave não, cara. Eu vou ter que voltar ali, ó. Que doideira, gente. Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, ele tem um knockback. Morreu. Ele tem um knockback de esgramento, cara. Bom, eu vou tentar matar o cara e subir ali pra pegar a chave agora. É. O jogo, ele teoricamente não era pra ser difícil assim, cara. Eu tô enfrentando toda essa dificuldade porque o jogo é pura e simplesmente muito ruim. Mas é muito ruim. Nossa, que horror, cara. Eu tô em sofrimento aqui. Ó, matei o Zé Roela. E a música é horrorosa, né? A música é um horror, cara. Vou ter que... Como é que eu vou fazer aqui, cara? Isso, foi na velocidade. Vamos lá. Peguei a chave. Vamos pegar aqui esse café refrigerante, sei lá. Ó, sumiu o cadeado. O que que é isso? Jesus Cristo. Caraca, um rato. Vem um rato do nada. Como é que... Que dificuldade pra subir uma escada, hein? Quem programou isso aqui tava muito de mal com a vida, cara. Devia tá ganhando mal demais. Ó, não consegui matar o rato. Como é que eu vou... Eu não vou... Cara, eu não vou... Eu não vou ficar me arriscando aqui, não. Pra pegar esse copo de sei lá o quê. Olha isso, gente. Que loucura. E o bicho subiu ali também. Aqui não deve dar pra passar, não. Tem uma escada aqui. Eu não tô entendendo o que tem que fazer aqui. Vamos subir, vamos... Caraca, consegui subir ali. Você tem que pegar uma diagonal meio esquisita pra subir essa escada. E esse rato aparece do nada. Abaixa. Isso. Que jogo maluco, pessoal. É muito ruim. E essa música é muito irritante. Vamos subir mais um, né? É isso aqui. Eu não sei se eu tô fazendo certo. Vamos lá. Olha, tem uma chave aqui. Legal, refrigerante. Pegamos uma chave aqui. Deve aparecer uma porta trancada em... Que estava trancada em breve, né? Pelo visto, eu vou ter que até lá em cima. Eu peguei a chave de novo. A chave apareceu de novo. Que coisa bizarra, né, galera? Teoricamente, eu tô bem de energia agora. Cara, não dá pra entender. Você não tem. O hitbox é tão ruim que você não dá pra... Você não consegue entender quando você tá recebendo dano. Entendeu? É muito louco isso. Que isso, gente? Morri. Não, chega. É game over pra valer. Porque eu não vou... Eu não vou mais jogar isso, não. Volta pra mim aqui, produção. E aí, meus amigos. Minhas amigas. Tu pode ou não pode? O que vocês acharam de... The Adventures of Rock'n'Boll Winkle in France? Deixem aí nos comentários. E... Despejem todas as suas frustrações nos comentários sobre esse jogo. Horroroso. Que nós acabamos de ver aqui no nosso review boladinho. Beleza? Não esquece o likeson, que é importante pra caramba. E você pode ver que tem aí do teu lado... Embaixo do vídeo, uma plaquinha onde tá escrito... Seja membro. Tu clica nela e você pode se tornar um membro do POD ou não pode. Participar dos nossos concursos culturais. Você pode também participar do nosso Mala Direta e etc. Tá? Em breve faremos lives também exclusivas para membros. Fica com o POD. Vale muito a pena. Eu fico aguardando o teu apoio. Valeu. Tchau. 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 Tchau.